Olá pessoal, meu nome é Célia Marques e hoje eu vou fazer um vídeo sobre a vitamina D3. Eu já tinha falado que eu resolvi fazer um vídeo só sobre ela. Gente, a vitamina D3, que é a vitamina do sol, ela nada menos, nada mais, ela regula nosso organismo inteiro. Ela é boa não somente para a obesidade, ela trata depressão, pressão arterial, risco de tumores, ela trata artrite reumatoide, raquitismo em criança, os ossos fracos, osteoporose, fraqueza muscular. Esclerose múltipla, diabetes, a vitamina D3 é um presente de Deus. No nosso organismo, ela regula alguns hormônios no nosso corpo. Sem essa vitamina no nosso corpo, porque a maioria das pessoas, mesmo nós morando num país tropical, tem pesquisa que fala que mais de 90% da população tem carência de vitamina D. Porque trabalha em lugares fechados, sempre está com filtro solar e não faz suplementação e corre do sol como se o sol fosse a causadora de todas as doenças do universo. E não é bem assim. As crianças asmáticas que têm crises constantes, quando começam a suplementar com vitamina D, o quadro delas tem melhorado a 100%, e muitas são curadas. Tem gente sendo tratada de vitamina D3 para tratamento de esclerose múltipla. Tem relatos de muita gente sendo curada só com a vitamina D3. Você que tem pressão meio-arterial, com certeza você tem carência de vitamina D3. Porque todas as pessoas que têm pressão meio-arterial têm a carência de vitamina D3. Às vezes, só fazendo a reposição de vitamina D, o quadro praticamente melhora e você para de tomar remédio contínuo. Porque, às vezes, a pessoa passa a vida inteirinha tomando remédio contínuo, sem saber que fazendo uma suplementação de vitamina D3, ela praticamente se cura. Entendeu? Eu não estou falando para as pessoas pararem de tomar os seus remédios. Só que a partir do momento que você começar a tomar a vitamina D, o que vai acontecer? Você mesmo vai perceber as melhoras no seu organismo. E você vai ver que você não tem mais necessidade de ficar escravo daquele remédio para o resto da sua vida. Então, pessoal, o diabético, quem tem problema de diabetes, melhora o quadro. Entendeu? 100%. Atrite hematoide. Entendeu? O cálcio se fixa mais nos ossos. É uma coisa maravilhosa. Então, igual eu te falo, vamos atrás de tratar as causas da doença. Porque, às vezes, uma suplementação que ninguém dá valor é a cura. E, muitas vezes, a pessoa fica a vida todinha em um remédio contínuo, escravo. Às vezes, morre sem saber. Então, vamos tratar da nossa saúde. Porque a nossa saúde é a única coisa que realmente importa. Porque, sem a nossa saúde, a gente não somos nada. Então, pessoal, eu estou muito agradecida por joinha, por o pessoal que está se inscrevendo. E vamos, cada dia mais, pesquisar. Não vamos aceitar todas essas doenças que o povo joga para cima da gente. A gente aceitar como se fosse uma coisa mais normal. A gente tem que tratar a causa. Entendeu? O que está acontecendo para cá. Entendeu? Vamos tratar a causa e vamos ter a solução. Entendeu? Então, eu estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo.